Olá pessoal, vou deixar esse rio no docinho de abóbora com coco e banana prata, esse pauzinho de carne ali que cabe na Índia. Ficou bem gostosinho, um pouquinho só de doce. Se vocês já não quiserem comer, vai ter um problema que eu consigo dar conta desse docinho. Eu vou comer aos poucos, tá gente? Porque eu não gosto de comer muito doce não. É isso. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Beijos, beijos, tchau!